É hora do futebol aqui no Jornal da Pampa. E a gente começa falando pelo Internacional, que pela Série B, venceu o América, abriu três pontos e está na liderança isolada do campeonato brasileiro. O gol da vitória saiu dos pés de um jogador que estava no banco de reservas Colorado. Em um beira-rio colorido, que mostrava consciência na luta contra o câncer, o Internacional recebeu o apoio de mais de 36 mil torcedores. Em campo, gaúchos e mineiros mostraram porquê estão lá em cima, disputando ponto a ponto a liderança da Série B. O jogo foi um verdadeiro laicá, com chances para os dois lados. Essa igualdade durou até os 25 minutos, quando o D'Alessandro foi ao fundo e cruzou. De cabeça, Edenilson abriu o placar. Mas, ainda na primeira etapa, o América afiou a pontaria e Luan, de pé esquerdo, deixou tudo igual na partida. A gente esperava que fosse o jogo mais difícil, porque não é à toa que o América liderou tanto tempo a competição, é uma equipe equilibrada, é uma equipe que inverte a jogada todo o tempo, trabalha de um lado, consegue fazer uma inversão muito bem feita para terminar a jogada do outro lado. Tem jogadores de qualidade, jogadores de força, muito bem treinada pelo Anderson. Na volta do intervalo, Inter e a América continuaram trocando golpes. Se o William Potker acertou a trave, o lateral Pará assustou o goleiro colorado. Quando o Sacha deu trabalho a João Ricardo, o atacante Edno fez Danilo se mexer. Aqui no estádio Beira-Rio, líder e vice-líder do campeonato iam empatando em 1 a 1. Isso até o Guto Ferreira, técnico do Internacional, usar a principal arma que ele tem nas mãos, o banco de reservas colorado. O jogo começou a mudar quando Nico Lopes e Camilo entraram em campo. Da cabeça do meia e do pé direito do camisa 7 uruguaio, saiu o gol da vitória colorada. No campeonato ainda faltam 12 partidas e muitas coisas podem acontecer e nós precisamos de jogadores como Nico, como Camilo, entrando da maneira que estão entrando. A gente sempre fala que quem está fora também é importante para poder contribuir e a gente mais uma vez saindo do banco, a gente está contribuindo, ajudando, isso é importante, isso fortalece o grupo e a gente vai forte agora contra o Santa Cruz para buscar mais uma vez uma vitória. Temos um grupo de qualidade e quem vem do banco vai nos ajudar muito, a gente sabe disso, então quem está entrando no decorrer da partida tem que mostrar o seu valor, mostrar que está pronto para decidir e é o que está acontecendo, então graças a Deus quem está vindo do banco está nos ajudando muito. Foi difícil, não foi nada fácil, mas no final, Internacional, líder isolado da Série B, 2, América ainda na vice-liderança, 1. As duas equipes líderes, então era muito importante até pela rodada, o Vila venceu, o Paraná tinha vencido, então a gente precisava vencer para não deixar essas equipes aproximarem também, então é muito importante poder abrir essa distância para o quinto colocado também. A gente vem fazendo uma campanha muito boa agora, principalmente no retorno, e acho que é continuar isso, a gente tem vivido jogo a jogo e isso é o mais importante, descansar hoje e a partir de amanhã já pensar no Santa Cruz. Com a vitória, o time colorado chegou aos 51 pontos na tabela. O próximo adversário do Inter é o Santa Cruz, sábado, de novo, aqui no Estádio Beira-Rio. O próximo adversário do Inter é o Santa Cruz. O próximo adversário do Inter é o Santa Cruz.